A unidade do sindicato em Osasco é um prédio com quatro pavimentos. Dispõe de área de lazer, salão de festas com churrasqueira, estacionamento. Além de um amplo auditório com acessibilidade. Temos um andar com salas para atendimento jurídico aos bancários e bancárias, sócios e não sócios do sindicato. E também salas para realização de cursos. O prédio está situado na rua Presidente Castelo Branco, 150, no centro da cidade de Osasco, o que facilita o acesso ao local. Atualmente, temos feiras orgânicas, mensais, o que atende uma demanda de todos os moradores da região.